Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanna Schaflock e bem-vindas no meu canal. Meu pôr no vídeo de hoje é uma receitinha bem rápida, tá? Hoje a gente vai fazer uma lasanha super maravilhosa, super gostosa e super rápido de fazer, minha irmã. Eu nunca fiz aqui a lasanha que eu faço, então hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Lembrando que eu não sou profissional de cozinha, tá? As coisas que eu sempre tô fazendo aqui pra creche, eu venho e compartilho com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem dessa receita e se querem saber como fazer essa lasanha super simples e super deliciosa, não saia daí, continue assistindo a pessoa. Ó gente, aqui eu tenho uma cebola picada, aqui eu tenho um tomate picado sem semente, tenho também pimentão picado, aqui está minha carne moída e aqui a gente tem três dentes de alho picado. Vamos colocar cheiro verde a gosto, minha gente, eu vou utilizar essa salsa de tomate e no lugar do molho branco eu vou colocar a ricota. Bom gente, tá aqui nossa vasilha aqui no fogo, eu vou colocar um pouquinho de óleo, vou colocar minha cebola e vou colocar o meu alho picado também. Vamos dar aquela velha refogada. Bom gente, aí eu vou colocar um pouquinho de pimentão e também vou colocar meu tomate. Aí agora eu vou adicionar minha carne moída e aí vamos dar aquela refogada básica. Vou adicionar pimenta, vou adicionar sal a gosto. E eu vou adicionar o cheiro verde. Ó gente, agora eu vou adicionar o meu molho de tomate. Gente, aí eu vou deixar essa carne cozinhar aí por uns 10 minutinhos. Ó minha gente, nosso molho já tá pronto, tá? Delícia! Gente, aí aqui eu tenho uma panela com água, eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou colocar também sal. E aí eu vou colocar aqui dentro a massa da lasanha. E aí vamos cozinhar ela ao dente, não sabe? Ó gente, a nossa massa da lasanha já tá pronta. Aqui eu tenho um queijo mussarela fatiado e aqui também eu tenho presunto fatiado, tá? Isso aqui é opcional, porque eu vi que algumas pessoas não colocavam presunto, mas eu gosto do presuntinho, tá? Tá certo meu povo, agora vamos começar a montar nossa lasanha. Eu vou montar ela aqui nessa minha travessa, vou colocar aqui um pouquinho do molho com a carne moída. Aí vou colocar aqui a minha massa da lasanha. Aí eu vou pegar a ricota e vou colocar aqui em cima da massa. Vou pegar uma fatia, a fatia do presunto. E vou colocar também a fatia de queijo. Depois disso vamos colocar mais aqui uma camada de molho de tomate com a carne. E vamos fazer o mesmo procedimento anterior. Ó gente, aí a minha última camada. Eu coloquei a carne moída, vou colocar o presunto. E vamos colocar mais uma rodada de queijo. E aí gente, eu vou pegar uma mussarelazinha ralada e vou colocar aqui. E vamos levar essa lasanha pro forno até ela ficar o queijo bem grelhado, tá? Minha gente, eu vou colocar aqui também um pouquinho de orégano. Pra dar, né, um tchanzinho a mais. Fica um tchanzinho a mais, nós gostos. Agora sim vamos levar pro forno. Bom, minha gente, assim ficou a nossa lasanha. Acabei de tirar do forno, tá? Com cheirinho de orégano. Maravilhoso! E agora eu vou tirar um pedaço pra mostrar pra vocês como fica dentro. Minha gente, tá aqui nossa lasanha. Morta de gostosa, morta de deliciosa. Agora vamos se acabar de comer que nós ama lasanha, né? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Minha gente, assim fica a nossa lasanha. Como eu falei antes no vídeo, eu substituí o molho branco por ricota, tá? Fica uma delícia. Se você quiser, ao invés de colocar só uma massa de macarrão e colocar duas grudadinhas uma na outra, fica aí a seu critério. Às vezes eu faço assim, mas às vezes eu só coloco mesmo uma tirinha da massa de lasanha. E também fica perfeito. Aí você, se quiser acrescentar mais alguma coisa também, minha irmã, acrescente aí que o negócio é pra ficar e é gostoso mesmo. Que comida gostosa, mas até é comendo. Então essa é a minha lasanha que eu faço aqui no meu dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloca um like pra mim. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye.